Muitas perguntas e poucas respostas para um acidente que aconteceu exatamente em uma pista como essa que nós já estamos vendo aqui. Este acidente aconteceu na BR-163, na região bem próximo da Alto Graças. Uma BR bastante movimentada. Nós já estamos acompanhando essas imagens. É um acidente com vítima fatal. O que chama a atenção neste acidente é que as pessoas realmente estavam passando, como este carro passou aqui, uma Hilux com cinco ocupantes dentro deste veículo, sendo um bebê de 11 meses e as pessoas adultas. O acidente aconteceu exatamente desta maneira. Segundo informações da PRF, o histórico também destas informações é que a Hilux acabou batendo uma moto de modelo Bróis. A moto foi arremessada. Nós estamos vendo até destroços, tanto do veículo da Hilux. Nós estamos mostrando, inclusive, a imagem do óbito, né? Claro que ele está coberto. Bem mais próximo ali a gente consegue ver através desta foto a moto que foi arremessada. A passageira desta moto, ela morreu no local. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Já o condutor que estava conduzindo a moto Bróis, ele sofreu escoriações, ferimentos e foi levado para o hospital em Alto Graças. As outras pessoas ocupantes do veículo foram encaminhadas também ao hospital para os procedimentos. A equipe médica que estava de plantão atendeu todas as pessoas que se envolveram neste acidente. Apenas a passageira da moto veio a óbito com impacto, que foi muito forte, segundo informações. E nós já estamos acompanhando, inclusive, imagens da Hilux. Ela capotou totalmente destruída. O veículo ficou danos materiais. Um óbito no local. As pessoas foram encaminhadas ao hospital. Este acidente aconteceu neste último final de semana na BR-163. É mais um acidente e a equipe de reportagem da TV de Itiquira trazendo este registro de um acidente. Com a imagem de Jason Parreira, repórter J. Ribeiro de Itiquira, para o grupo GMT-COM.